Fala galera, beleza? Eu sou o Rick Ned do Papo Pipoca e hoje é dia de unboxing no canal. Hoje eu quero mostrar pra vocês essa linda edição especial limitada do filme O Mestre dos Desejos que a galera da 1Filmes gentilmente me enviou. Esse que é um dos meus filmes de terror favoritos aí da década de 90. E se você é colecionador, fica a dica, aproveita pra dar uma olhada no site da galera que tem muita coisa boa, beleza? Feito, claro, pra nós colecionadores. Mas antes do unboxing, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita aí pra se inscrever, beleza? Estamos também lá no Instagram. Se você é cinéfilo e colecionador, dá uma olhada lá. Se gostar, me segue. Agora, bora pro unboxing. Bom, como eu disse, eu gosto muito desse filme. Ele que foi lançado em 1997 e foi produzido por Wes Craven, um dos mestres do terror e criador de A Hora do Pesadelo, né? Onde surgiu o icônico aí Freddy Krueger. Olha só que bonita essa edição. Vou mostrar mais perto. Na lateral pra vocês. Atrás. Também. Muito bonita mesmo essa edição. Incrível. E o Mestre dos Desejos foi um dos filmes de baixíssimo orçamento que acabou aí fazendo muito sucesso na época e acabou ganhando aí várias sequências. Só que, cara, eu só gosto mesmo do primeiro filme. Pra mim o primeiro é imbatível. Olha, essa edição realmente tá muito caprichada, viu? Você que gosta muito desse filme como eu e é colecionador, cara, olha. Essa realmente merece entrar pra coleção. Vou até mostrar um pouco mais de perto aqui, ó. São três discos, tá? No primeiro disco nós temos o filme, tá? No segundo os extras, tá? E no terceiro disco a trilha sonora do filme. Olha só a quantidade de extras que vem no disco 2. Cara, tem making of, lista de desejos, spot de TV, galeria de fotos, teaser. Cara, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Olha, vale muito a pena. Vou até aproximar mais um pouquinho. Se vocês quiserem pausar aí. Tá? Vou aproveitar aqui pra falar sobre o áudio. Tá? Nós temos o áudio aqui em inglês e português. A legendas também em inglês e português. O selinho aqui da One Movies, da Dark Flix, tá? Logo aqui em cima nós temos a sinopse do filme, tá? E aqui algumas imagens de como é essa edição especial. Bom, vamos tirar da luva, né? Aí. A arte é idêntica. É o da luva. Beleza? Vamos abrir. Bom, vou aproveitar pra mostrar aqui esse card sensacional. Olha que massa. Muito bonita essa arte. Cara, e o legal é que esse filme nada mais é do que uma homenagem mesmo aos filmes de terror, né? Tanto que tem várias participações especiais aqui nesse filme. Uma galera aí popular do terror. Por exemplo, o Robert England fez o Freddy Krueger. O Tony Todd, que foi o Candyman. O Ted Raimi, né? Que é o irmão do Sam Raimi. O Sam Raimi aí que dirigiu o clássico A Morte do Demônio. E também, cara, o texto de abertura do filme O Mestre dos Desejos, ele foi narrado pelo Angus Scream, o Tom Man do clássico Fantasma. Fora outras participações que tem. Mas é muito legal, né? Pra gente que acompanhou, que viveu aí, assistiu praticamente todos esses clássicos do terror. É massa ver essa galera reunida, né? Bom, agora eu quero mostrar os discos pra vocês. Disco 1, deixa eu pegar aqui. Olha que legal. É igual a capa do DVD. Muito massa. Vou mostrar o disco 2 agora. Vamos lá então. Olha que legal a arte do disco 2. O gênio do mal, né? O nome dele é Jim. É muito legal. Ficou muito massa mesmo. Nossa, gostei bastante. Vou mostrar agora o terceiro disco. Olha só que legal. Como eu disse, o terceiro disco é a trilha sonora. Olha que arte massa. Olha que legal. Muito bonito. Olha só. O gênio. Vou mostrar aqui. São 19 faixas, tá? A décima nona é um bônus track. Muito legal. Vamos ver aqui. Nossa, gostei demais. Deixa eu mostrar aqui dentro. Vamos ver. Bonito demais, né? Como eu... Acho que eu falo em todos os vídeos. Mas eu gosto muito dessa arte que lembra o vinil. Como é que é isso? O Shimester. Muito legal, cara. Isso. Olha. Para nós colecionadores, é coisa linda. Demais mesmo. Olha aqui. Olha. Realmente, essa edição do Mestre dos Desejos está incrível. Bom, se você é colecionador e gostou bastante dessa edição, que realmente, cara, está muito top, eu vou deixar o link aqui na descrição da Unfilmes. Beleza? Bom, se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like que vai ajudar bastante. Mas diz aí, qual filme da franquia O Mestre dos Desejos você gosta mais? Deixa aí nos comentários. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer e muito o pessoal da Unfilmes por terem me enviado aí esse lindo filme, essa linda edição especial aí do Mestre dos Desejos. E também quero agradecer a você que está sempre aí comigo. Beleza? Grande abraço a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!